O vídeo de hoje é sobre fita LED. Elas estão sendo bastante usadas na decoração hoje em dia. E elas são super versáteis. Elas podem ser usadas na sala, no quarto, no banheiro e até debaixo d'água. Eu me chamo Jaqueline Siebet, sou arquiteta e o vídeo de hoje é sobre fita de LED. A fita de LED pode ser vendida em metro ou em rolinhos. E ela é uma placa flexível aonde são inseridos os LEDs. Esses LEDs podem ser de diversos tamanhos e o afastamento entre eles pode diferenciar. Essas fitas de LED precisam ser ligadas na corrente de 12 ou de 24 volts, sendo a de 12 volts as mais comuns. E assim, pra venda elas são de diversas formas, assim, cor, a potência e o local aonde você vai aplicá-la também diferencia o produto pra você comprar. As vantagens da fita LED é que ela é econômica, não esquenta e não emite raios ultravioletas. Isso significa que ela não vai estragar o seu móvel ou os seus tecidos. E se ela for de boa qualidade e bem instalada, ela pode durar por vários anos. A desvantagem é que ela tem que ser ligada num drivezinho. Esse drivezinho é o que vai transformar a nossa corrente, que é a alternada, em corrente contínua. E é isso que permite que ela seja instalada. Na própria fita LED já vem uma pontinha pra que você ligue nesse drive. O problema desse drive é que ele é grandinho. Então, quando tá fazendo a execução da sua obra, ou então do seu móvel, precisa já prever um lugarzinho pra você poder esconder ele. Porque senão isso daí vai ser um problema. Porque ele vai ficar, aquela caixinha lá, sempre aparente. Isso daí não é legal. A gente só quer aquele efeito da luz. Assim como os outros materiais, a fita de LED, ela também diferencia conforme o local de onde você vai aplicar a proteção. Para isso, existe uma classificação baseada no índice de proteção, tá? Esse índice de proteção, ele classifica de acordo com a proteção que o material vai ter. Pra poeira e pra água. E quanto maior for esse índice, maior proteção ele tem. A fita de LED com IP20, por exemplo, ela não tem proteção pra água. Então, ela é adequada pra você colocar ela em ambientes secos, tipo quartos e salas. A fita LED com IP65, ela tem proteção contra poeira e contra umidade. Ou seja, ela pode ficar em ambientes úmidos, mas não pode ficar submersa. Ambientes úmidos como a cozinha. Já a fita LED com IP66, ela pode ficar submersa na água. Ela pode ser colocada na piscina pra dar aquele efeito bem legal de iluminação. Outra coisa que diferencia elas é o tamanho do chip. O chip é aquela pecinha que vai emitir a luz. Tem umas que são menorzinhas e tem umas que são maiores. Quanto maior for o chip, maior é a intensidade da luz que vai ser emitida pelo LED. Outra diferenciação é o afastamento desses chips. As fitas com os chips mais próximos, ela vai proporcionar pra você uma luz mais homogênea. As fitas de LED, elas podem ser de três diferentes cores. Ela pode ser a branca. E essa branca, ela vai ter a variação de temperatura, que vai proporcionar aquela luz mais branca ou mais amarelada. A fita RGB, que tem chips que emitem cores vermelha, verde e azul. Essas cores podem ser trocadas através de um controlezinho remoto. E a fita RGBW, que além das cores vermelho, verde e azul, ela também tem a luz branca. E se você tá achando que só vai ter essas cores vermelho, verde e azul, não é só isso, porque daí ela vai misturar essas cores e você vai ter aquela gama de cores lá, que vai deixar a tua decoração bem interessante. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa o seu comentário. Dá uma olhada no meu Instagram, que eu vou deixar várias fotos sobre ambientes com fita de LED, com aquela iluminação. Deixa um like nesse vídeo. E eu te vejo no próximo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.